Essa aqui é pra você que tem uma grande marcenaria, você não tem? Você não tem na sua marcenaria muitas máquinas? E hoje você está começando a ficar preocupado com a boa qualidade do ambiente de trabalho, com o ar que você respira. Vou mostrar pra você hoje uma solução muito bacana. Vou mostrar pra você aqui o coletor de pó de três bocas, o CPD-3 da Maxiva. Presta atenção nas combinações que a gente pode fazer. Primeira combinação, você vai coletar, por exemplo, você tem uma máquina que você vai coletar cepilho de uma máquina e você ainda tem mais duas possibilidades de pegar pó, por exemplo, de uma serra circular e de uma lixadeira. Quer dizer, as três juntas, simultaneamente, ela tem potência. Ah, quer uma outra versão? Você tem uma lixadeira, você tem uma serra circular e você tem ainda um desengrosso. Posso usar? Pode, porque ela também tem a potência suficiente pra trabalhar com três máquinas. Mas e pra você, por exemplo, que tem uma grande seccionadora? Posso usar esse coletor de pó? Pode, porque ela tem muita potência e é isso que eu vou falar pra você. Ela tem duas motorizações, monofásico e trifásico. Em ambos, trabalha com três CVs de potência. A capacidade do reservatório, que são dois, é de 200 litros cada um. Quer dizer, são 400 litros de capacidade de pegar os detritos. E a vazão é de 62 metros cúbicos por minuto. E ela pesa sabe quanto? 120 quilos. Mas não se preocupe não, porque isso não é problema. Porque ela tem um sistema aqui que você, com rodinhas, você pode transitar dentro do seu ambiente sem gerar nenhum problema. E ela é todinha construída em chapa estrutural. Não é plástico, não. E ela mantém o seu ambiente de trabalho livre de pó. A qualidade você conhece, é Maxiva, né? E a garantia é de um ano. Coletor de pó de três bocas. CPD 3 da Maxiva. Você encontra aqui na Léo Madeiras.